É uma série melhor de um. Eu quero saber palpites aqui. Cara, eu acho que eu vou de fúria. Eu vou de fúria. Eu, se fosse outro mapa, eu iria de fluxo, mas a Anubis, eu acho que vai dar fúria. E você, Bia? Ah, eu vou de fluxo, então. Quero ver pimenta, fogo. E você, MD? Cara, eu vou de fúria. Caramba, olha lá, hein. Eu acho que esse mapa é furioso, viu? E elas estão bem encaixadinhas, principalmente a K, hein? A K consegue fazer opening kills e tal, com uma confortabilidade pra fazer pizza ali pela região do rato, que é surreal. Esse é um dos pontos que me levou a palpitar pra fúria, justamente pela adaptação da WP. Eu acho que o fluxo perde um pouco da versatilidade do lado TR por causa dessa adaptação da WP, que dependia muito da Junger fazer essas primeiras jogadas, buscar espaço. E como é um mapa TR, acaba que o fluxo perde um pouco dessa potência nesse mapa da Anubis. Ainda se você for comparar com a fúria, que no meu ponto de vista tem uma adversidade defensiva maior, pelo que a gente tem acompanhado hoje. Eu acho que por isso que nesse ponto, por causa do mapa, eu palpitei na fúria. E assim, cara, uma coisa que me faz pensar esse mapa mais pra fúria, é que assim, o retorno da Gabi pra esse time, deu uma potência que eu sentia que só não, né? Mas muito a Gabi tinha essa responsabilidade de ancorar, que era lurkear, que era fazer o trabalho sujinho ali, um pouco mais frio. E a Gabi é uma pessoa que tem essa personalidade. E ela, por mais que ela tenha ficado um tempo parada, eu acho que ela chegou... Eu ia dizer isso, né? Comentando sobre o destaque da fúria, acho que a Gabi é sensacional também, uma das maiores cenárias, sem dúvida. Mas realmente é surpreendente como a Gabi ficou tanto tempo parada e voltou jogando no mesmo nível, né? Eu acho que ela deve ter chulé, porque ela é legal, ela é boa, ela deve ter chulé, alguma coisa aí. Precisa existir algum defeito, né? Precisa, precisa. Exatamente. Eu não sei qual que é o defeito de Gabriela Fruindoffer. E cara, a gente tava falando do destaque da fúria, mas eu queria também dar muito destaque ali, uma estrelinha pra Godes, né? Ah, é. Ela é uma jogadora excepcional, aí pra mim é a fortaleza do... Pra mim é a melhor capitão. Exatamente. A gente vê sempre ela muito calma, mesmo em situações de adversidade, igual a gente viu, tavam 11x3, mesmo assim elas conseguiram organizar a casa ali pra fechar o mapa. E ó, teve decisões do lado de faca aqui, fluxo que tinha ganhado o lado do faca, opta por começar do lado de seteiro. Eita, é, vamos que vamos então. É, senhoras e senhores, vamos que vamos. Gostinho de revanchir dentro da partida. A equipe da fúria começa no seu lado TR. As de... Muito obrigada, coisa linda, né? Que eu ia falar, nossa, a Julie foi pro outro lado, a Anaex foi pro outro, tá coisa linda, mas tá tudo certo, tá valendo. Vamos de pistol na tela, a equipe das Demons vem defendendo inicialmente. A gente vem na POV da Isa. A Isa que vai mostrando realmente uma... um trabalho de GL fenomenal. Poppins, primeiro contato por aqui. A Anaex consegue fazer a First Blood pra cima da Godes. A equipe da Pantera abre a vantagem numérica e já vai explorando e proporcionando uma rotação pro bombsite da A. Vai achar jogadora ancorada. A Julie consegue a eliminação pra cima da Anaex. Cai agora a Julie. Situação de colocar agora a C4 ação proporcionada aí pela equipe furiosa. Enquanto agora as meninas das Demons vão ter que proporcionar agora o seu retake. Situação de 3v3. K-sensei pelo redondo. Faz o primeiro contato. Toppins consegue fazer uma boa usfada. Nany Jung cai todo mundo das Panteras. E o primeiro ponto é das Demons. C4 foi pro chão. O plant foi feito de forma acelerada ali pelas furiosas. Mas a fluxo Demons aí simplesmente no retake é absurdo, né, Napa? Absurdo. E o quanto elas são precisas com essas USPs, né? Só bala seca ali, arrancando cabeça, não deixando a equipe da Fúria virar o round a seu favor, né? Então, posso estar falando besteira aqui, mas no outro jogo que a gente acompanhou... Mas eu deixo. No outro jogo que a gente acompanhou, acho que o fluxo ganhou os dois pistols também, não foi? Cara... Foi, foi. Ganhou os dois pistols. Foi, foi. Então os pistols delas estão bem fortes, cara. Bem compactos. Eu tô muito ansioso pra esse jogo, porque é uma das anotações que eu tinha feito. As duas equipes, elas se adaptam na situação de mid-round de maneira muito rápida. São tomadas de decisões que fazem total diferença e as duas equipes fazem isso de maneira muito rápida dentro do server. É absurdo. Então a gente viu uma Fúria agora tomando uma decisão muito rápida a partir do momento que pegou a informação do fundo e acelerando nesse split que o Bombsite dá. Enquanto a equipe do fluxo, ao mesmo tempo, fez esse flanco pela zona do rio. Então são coisas que acabam surpreendendo. As duas equipes conseguem rotacionar de maneira muito rápida e conseguir ter uma efetividade no round. Uma leitura e uma adaptação fenomenal. As respostas são boas, né? Exatamente. E esse mapa, como ele é um mapa muito bem pontuado pela Beatriz, só um parêntese aqui. A gente voltou aqui, né? Porque estamos resolvendo um probleminha técnico e já já voltamos pro jogo. Mas o que eu ia falar é que esse mapa, apesar dos confrontos aí prematuros que ele permite pelas lateralidades, né? Pela nova aprendida aqui pela minha vez, Beatriz. É um mapa que depende muito de ter um âncora muito bom. Que estaca muito bem um bomb site, que segura, que atrasa com granadas e um retake encaixado. Porque os confrontos, o CT, ele praticamente precisa jogar batendo, né? Então o bomb site, ele não é tanto o local preferido ali, né? Pra se começar num round. Então os retakes, eles são pontos importantíssimos aqui numa Nubs. Apesar de estar muito no comecinho do jogo, a Flux mostrou aí um cruzado de mira pra trazer esse retake no pistol aí. Que, cara, eu gostei muito. Tô ansiosa pra ver como é que vai ser esse jogo. Principalmente pela escolha de lado mesmo, ganhando faca. E esse round em específico, a gente teve duas leituras muito master plan de ambas as equipes. Primeiro, da equipe da Fúria conseguir trabalhar o domínio da passarela ali, aquela região do meio. E aí veio a ideia do split, do site da A. E o trabalho de ancoragem da Julie. Porque ela conseguiu uma eliminação que proporcionou o retake mercado da equipe chegar bem. E aí foi aquela questão do espaçamento, né? O space entre as jogadoras pra proporcionar aí essas trades. Exatamente, perfeito. E eu gosto muito dessa situação de pinça na hora do retake, né? É muito o que a gente tava comentando. Domina um lado do mapa, pega informação que não é. E aí faz o retake no flanco, pinçando a equipe da Fúria. A gente vê isso acontecendo, trazendo o round aí. Fúria que conseguiu colocar esse C4 no chão, mas não consegue trazer o round. Então o fluxo de mãos aí começa com o pé direito nesse mapa. E vale forçar aqui, ô Beatrice? Não, negativo. Aqui é realmente fazer um econômico... Vamos lá, vamos lá. No caso da Fúria, sim. Porque elas colocaram a C4 ao chão. Então é válido. Então é válido. Nesse caso é válido, sim. Então rebobina tudo. Então é válido o force. Vai ser um force que elas vão pender provavelmente em trazer Galil. Pode ser que seja um jogo rápido. Exatamente. Poucas utilitárias, mas uma pressão de firepower forte. É, eu, Celan, eu particularmente gosto muito dessa possibilidade da nova economia, né? Deixa o jogo muito pegado desde o segundo round. Também acho. Então acho que é super válido fazer esse force buy. E esse confronto inicial, né? Que apesar, assim, né? Pode ser que role ali um drop de Akai. Isso que eu ia falar. Pode ser que tenha um Akai Hero ali. Uma Mac 10 pra fazer o entry. Exato. E esse drop de Akai, ele pode ser ali um coelho tirado da cartola. Se bem usado. Exato. Cara, a Bia falou da Mac 10 e automaticamente já veio a Ana X na minha cabeça. Porque a Ana X é a maníaca da Mac 10 também, né? Ela gosta. Ela me marcou muito. A Olga. Não tem como. A Olga, ela aquecia a mira. Ela aquecia a mira na embotse de Mac 10, cara. E MP9. É, a Olga é a potência. Inclusive, eu acho que quase todos os times têm essa referência de banana rápida de Mac 10. Com a Olga, vulgar. Eu falava muito isso. Vulgar. Que era o rush banana de Mac 10. Inclusive, um beijo, Alguinha, se você estiver assistindo o Major Feminino. Estamos aqui no Brasil morrendo de saudade. Exatamente. Volta logo. E, ó, falando, né? A gente tá num mapa aí que é muito longo, né? Algumas localidades. Não é a palavra nova. Eu queria saber a opinião de vocês aqui. De CT beleza. Mas você acha que ainda é forte estar de TR de Alp aqui numa Nubis, buscar jogo? Eu acho que é bem forte. Eu acho que é bem forte porque é um mapa que permite vários confrontos iniciais com a WP. Ele pode fazer um trabalho pelo meio. Ele pode fazer um trabalho pelo rio, cravando caminho de rato. Ele pode fazer uma abertura pixel a pixel pelo fundo. Então, é sempre um elemento de surpresa que ele pode acabar surpreendendo. Claro, e acaba sendo versátil porque se você optar por não trazer a Alp, por exemplo, num round forçado, como a equipe da FURIA imagino que vai fazer agora, essa MAC-10, ela também traz uma versatilidade muito grande. Porque pode vir uma smoke da própria FURIA no caminho de rato pra fazer essa aproximação. E depois a gente tem esse novo meta de quebra de smoke com HE pra essa MAC-10 fazer essa transição rápida. Então, eu acho que acaba sendo um mapa muito versátil. Gosto bastante da Alp, mas eu não vejo... Durante muito tempo a gente teve um meta da Inferno, em que a Alp acabava sendo um pouco dispensável, né? E eu acho que a Anubis acaba entrando nesse mesmo estilo de jogo. Eu tô com você, Salão. Eu acho que a Vertigo veio pra deprimir os Alpers, né? Deprimir todo mundo, né? Já bem que eu aposentei. E a Anciente eu achava muito grande, grande demais de TR. A rotação é muito lenta quando você tá de Alp e TR. E apesar de ser um mapa que a longa distância favorece os Snipers, eu não acho que é um mapa que favorece tanto quanto, por exemplo, era uma Train, uma Overpass. E eu acho que a Anubis veio com esse TR aí e favorecidaço pra AWP, viu, Nath? E um pontinho aqui que eu acho que a criatividade faz toda a diferença, né? Igual o Celo falou, o domínio que tá tendo de smoke quebra com HE. Então, se você surpreende o seu adversário com essas criatividades coisas novas, é um ponto totalmente diferencial. Olha, tem uma jogada que você consegue combar duas smokes. Uma smoke primária pra você interceptar o meio, ali a região da passarela. Pro TR não ver o CT chegando na janelinha. Ou quem tá na região do Bomb Site da B faz uma smoke intermediária no rio. Quem chega na janelinha joga uma HE e a AWP no rato faz um pique. Pobre dois e escorrega três. É, exatamente. Três e professora. Ó, só pra avisar vocês aí, né, a GCzinha teve todo um trabalho maravilhoso pra fazer uma HUD personalizada, mas tivemos a atualização do CS2, então iremos continuar o jogo. Pode ir pro jogo, então, produção. Obrigado, Valve. Mas com a HUD padrão aí. Vamos que vamos, então, Valve. Aqui a gente volta a ressaltar. É uma partida que promete muito, uma partida extremamente... Mas até pra aqueles nossos amigos das odds aí, que a gente sabe que tem vocês aí espalhados por aí, tá difícil. Tá difícil, cara, tá tudo muito em aberto aqui, né, e principalmente por conta dessa decisão do fluxo, né. Se eu não me engano, no jogo contra a... Não, eu ia falar besteira, eu ia falar que a... Desfaz. Mas você pode falar besteira. Não, 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 desfaz. Você é de outro jogo, eu ia falar que a W tinha escolhido um lado diferente, tá, tá, tá. Você já falou tanta coisa boa que tá liberado, né. Inclusive, toda vez que vocês falam assim, gente, posso falar um negócio? Vocês literalmente estão aqui pra falar um negócio. Tá pra falar, exatamente. Então, pode falar um negócio à vontade. Tá aí, então. Cara, essas caricaturas aí... Ficaram muito boas, meu Deus. Absurdas, cara. Muito boas. Perfeito. Até o piercingzinho, cara. Até o piercingzinho, cara. Eu gosto ali, muito bom, cara. Parabéns, direção de arte. A gente nunca acha que dá... Nossa, não tem como superar o anterior e eles vão e superam. É, isso é um tema que a gente sempre tá pontuando. Mas, bora que bora. O jogo tá valendo. O segundo round aqui desse controle. Não forçaram, hein. Não forçaram. Não forçaram. Adultas, adultas. Aí, querem jogar no 2 e 900 full, literalmente. Cara, vou ser sincero. Eu acho que é uma decisão muito adulta. Até mesmo porque forçar é uma MD1. Pois bem. Elas forçam e perdem. Bem observada. Bem observada. É um pouco complicado. Talvez fosse uma MD3 valeria a pena, mas MD1... É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Exatamente. E já seriam, por exemplo, três pontos conquistados num lado CT. Sabendo que a equipe do Fluxo ainda vai jogar a OTR. Mas assim, né? Não vamos falar muito que já tá ganho round, porque a gente viu uns proibidos encaixando aí hoje, né? Então, tô só acompanhando aqui. Lá vem as deagles, hein? Mas a Jolie tá muito bem aqui. Consegue fazer a primeira punição pra cima da Isa. Acha a opening kill. A equipe das demons já trabalhando vantagem numérica. Agora a equipe das Panteras. A Fúria cadencia mais o round, esperando aí o uso, o gasto de utilitárias da equipe das demons. A Jolie segue aqui pela região do céu, fazendo um bom trabalho. Vem ali aí, utilitários. Mais uma boa aqui, proporcionada pela Jolie. Vem agora também, eliminando a Gabi. A situação das Panteras é dramática. Muita vantagem numérica e muito mapa ganho. Muita informação dominada pelas demons. É uma questão de tempo. Bom trabalho agora da Júnger. Mais duas belas eliminações. É o segundo ponto no anti-eco proporcionado pelas demons. Round perfeito, né? É tranquilo, né? Eu acho até que, do meu ponto de vista, apesar de ser um econômico, faltou um pouco de sinergia por parte da equipe da Fúria. Porque a gente tem a primeira jogadora tentando fazer aquela primeira eliminação com a Eagle. Ela acaba não sendo efetiva. Aí, esse é o momento. E a partir do momento que você vem nesse round econômico, se você plantar, você já tem um certo objetivo cumprido. E eu acho que faltou esse pensamento por parte da Fúria, né? Se elas tivessem jogado mais conjunto ali, ter botado um pouco mais de pressão... É um estouro, né? Porque elas tinham alguns utilitários. Exato. Elas fizeram uma smoke que acabou não sendo efetiva por ali. Vamos lá. O Júnger consegue fazer a eliminação. Belo trabalho de team play com a Gólez. Bangzinha na altura pra garantir opening kill em cima da Isa. A situação da Pantera já não tá interessante jogando uma situação aí de 4x5 e sem insta trade kill. Júnger aqui pela região. A Júlia eliminada pela Gabi. Belo trabalho, hein? Júnger agora acaba fazendo a eliminação. São treinadas logo na sequência. Bom trabalho agora da K-Sensei. Vai avançando pela região do redondo. Tem a oportunidade de colocar essa C4 ao chão. Belo trabalho da Gólez. Elimina da passagem Ana X. Tira K-Sensei. Agora é apenas Gabis. Vem para o brilho. Precisa trazer aqui um clutch fenomenal no primeiro armado da equipe que vai degringolando. Ela tá na região do altar. A triangulação da equipe das demons muito favorável. E aqui no 1v1 contra a Nani não vai a lugar algum. É o terceiro ponto conquistado pelas demons. É, e um ponto que começou muito bem jogado, né? Sabia que era armado. Tava com armamento inferior sobre a metralhadora. Fizeram essa batida. Pune a Isa. E a Gabi, ela não conseguiu dar esse trade rápido, né? O jogo, ele acabou ficando lento. Ela pega uma kill, mas em sequência. Tinha uma jogadora ali, né? No pilar, marotada. Que era a Júnger. Consegue dar esse trade. Então, as trocações do time do Fluxo, apesar de estar com armamento inferior, foram todas muito rápidas. Uma trade muito em sequência. Coisa que faltou nesse round por parte aí da Fúria. 3x0. Beatriz. Quem tá triste aqui é a Fúria. Ah, eu já dizia, né? A lenda lá, né? Quem tá triste não tá mais, né? Quem tava triste não tá mais. Vamos que vamos. A Isa vem agora pro acelero. O Júnger consegue fazer um bom trabalho. Aí jogando close na região do bombsite da B. Tenta a segunda ou a eliminação. Não consegue. Tem que fazer o reload. Bom trabalho agora da Gabs, hein? A Gabi também proporcionando um kill por ali. E a Poppins consegue fazer a HE. A Gabi eliminando a Poppins. Olha o round que a Fúria vem trazendo. É o Force aqui. Pode entrar. A Julie chega. Eliminada da passagem pelo trabalho da Gabs. Somente a Godez vai queimando 19 de HP. A situação é 2v1. Porém, as Panteras aqui estão extremamente ralfadas. Se juntaram, dá um Prosdon Fake. E a Ana X pelo Strafe pra garantir o primeiro ponto da Fúria. É o Proibidão, né? Proibidão, cara. Aquele forçadão que encaixa, né? Eu tinha comentado que naquele round pós-pista elas poderiam ter forçado, né? Caso optasse por isso pra fazer um round rápido. E aí agora elas fazem justamente nesse forçado, né? Elas fazem essa passagem aí no fundo. Conseguem colocar a C4 no chão, que era muito importante. E encurtar a distância, né? Já que tá com armamento inferior. Roundaço aí da equipe da Fúria. Começa a pontuar. E agora é manter a sequência, né? Literalmente quem tá triste não tá mais, né? As furiosas aí conseguem encaixar aquele round que, mano... Precisava. Precisava. Precisava dar aí um respiro, né? Não deixar esse snowball acontecer. Exatamente. E esse snowball acaba sendo importante porque encaixando esse meia-compra dá um respiro econômico muito grande. Principalmente se você tá do ATR. E olha a economia do fluxo. Mesmo ganhando rounds em sequência. Pois bem, senhoras e senhores. É complicado. Do lado CT, ele é ingrato na grande maioria das vezes. E aqui, a equipe da Fúria respira. Vai angariando espaço agora pela região do Rio. Primeiro contato com a Nani. Infileira por ali. A equipe da Fúria não consegue trade. A Nani brilha com duas belíssimas eliminações. Opening kill trazendo uma vantagem muito boa pras demons. A K-Sensei por ali esperando um avanço da Nani. Nani inteligente não antecipa. Não tenta dar repique por ali. Só valoriza a vantagem numérica extremamente inteligente. A gente vem acompanhando na POV da Gabs. Vai abrindo o gap a gap. Tem a Poppins ali da cravada. Trabalhando. O Wincon junto com a Nani. Deletada pela Gabs. Agora a Poppins. Porém, já é uma informação muito bem adquirida. E aqui a equipe das demons seguem trabalhando. Holdadas dentro do bombe. Gabi pela região do rato. A equipe da Fúria vem para o Force. Querem enforçar essa entrada para o bombe site da B. E vem Nani. Mais uma eliminação. Caltera agora a Gabi. Gabs mais uma eliminação. Passem para cima da Junger. Bom trabalho. K-Sensei para cima da Nani. É a Julie. Situação de 2v2. A Gabs mais uma eliminação. É apenas a Godis. K-Sensei para trazer o segundo ponto da Pantera. Quem tem bota. E quebra, hein? E quebra. Quem tem bota. A Nani botou a mira. E a casa caiu muito rápido. Cara, eu já estava pronta aqui para cornetar a Fúria. Porque esse início de round eu ia falar que, cara, faltou um carinho. Uma flashbang. Uma coisa assim para fazer a abertura. Eu estou entendendo. Elas abriram uma em cima e uma embaixo. O problema é que elas não contavam com essa mirona e da Nani. Mas assim, tem que desconfiar. Tem que. Tem que desconfiar. Só que aí elas conseguem reverter o round de uma maneira muito positiva. E na sequência, elas vão tentar fazer a molotov no pilar, que cai justamente ali no altar, né? Na região do Nilba. E acaba errando essa molotov e atrasando a entrada dela. Ou seja, a rotação por parte do fluxo foi muito bem feita. Porque teve tempo de fazer isso. O split acabou não acontecendo num timing favorável para a equipe TR. Mas ainda assim conseguindo reverter o round. Mas sabe o que eu senti? A fluxo não se ajudou dentro do golpe. Também. Eu acho que elas guivaram um gap que não era para guivar. Que era a região do round. E depois teve a situação de ir uma por uma, né? A gente viu a Julia ali tentando parar o plant. E aí acaba complicando para a Godez, se não me engano, que estava viva ali, né? Agora, round totalmente econômico por parte da equipe do fluxo. Eu gosto muito de dizer que esse round aqui elas utilizam para não pausar. Que é para organizar a casa, conversa. É aquele round mais lento, não tenta buscar jogo. Pause grátis, né? E faz uma aposta ali, né? Na região do Bomb da B. Vamos ver se a equipe da FURI entende isso. Aparentemente elas vão encaminhando para o lado da A. Mostrando bastante respeito, né? Olha o respeito que elas estão proporcionando. Abrindo gap a gap. O bloco esperando ali a informação do meio. E aqui elas vão ser assertivas achando apenas a âncora que está sendo a Godez nesse Bomb Site da A. Vem o contato. Na vantagem bélica, a Isa deleta a Godez. E a semi-stack, né? A questão aí de prioridade defensiva da equipe das Demons está para o Bomb Site da B. É só uma questão de tempo para proporcionar aí esse contato. Lente de C4 com tranquilidade para a equipe da FURIA. Aqui a gente já pode dizer que é um 3x2 de fato, né? Na verdade um 3x3, um empate. É, 3x3 o jogo já começa muito pegado, né? Essas trocas de rounds assim são muito prejudiciais para a economia em si, né? Agora a gente está vendo aí a equipe do Fluxo seguindo o Fluxo aí, né? Tentando achar as Panteras. Mas aqui agora mera formalidade, né? É, mera formalidade. E cara, eu senti que o Fluxo começou o mapa impondo o ritmo, agressivando, botando respeito. E aí a FURIA parou e falou, não, calma aí. Entendeu que era... Também não é assim. E agora eu já sinto essa pressão em cima do Fluxo, né? Eu vejo, desde que a FURIA começou a agressivar e acelerar, o Fluxo não está sabendo lidar com essas jogadas rápidas, né? Exato. Eu acho que o prejuízo inicial está sendo muito grande para a equipe do Fluxo. Do meu ponto de vista é esse. Elas até conseguem, às vezes, parrar esse ímpeto inicial da FURIA. O problema é o reposicionamento dentro do BOMB. Acaba se comprometendo justamente no que a Beatriz falou, né? É enguivar um espaço que talvez não seria necessário naquele momento. Perfeito. E vocês veem, né? Como a equipe das DEMONs entende essa questão de jogar reativa. Todas as vezes que elas agressivaram as lateralidades, deu muito certo. É, e é o que a gente estava falando daquele quesito de adaptação, né? Já começa a acontecer. Agora vira aquele jogo de xadrez, né? Entre as equipes. Exatamente. E assim, a gente está vendo aqui o topo do cenário, né? Pois bem. Então a gente sabe que as equipes também jogam muito contra, se estudam bastante, se conhecem bastante. E aí agora é aqueles pequenos detalhes que fazem a diferença. E é quem mais se preparou, mais está tendo criatividade aí no CS2 para fazer a diferença. É, uma pessoa que eu acho muito criativa em game é a Julie. Eu acho que ela é uma jogadora que é completa, né? Sim. Ela consegue jogar tanto de rifle quanto de assalte. Consegue ter ali umas novidades em granada, uma movimentação. Tatinha, né? Liza, né? E o posicionamento ela troca muito, né? Eu acho que ela é uma jogadora que faz muita diferença. E nesses últimos três rounds da FURIA eu senti que ela não conseguiu ter esse impacto aí de jogo. E ela vem tendo. Vamos vendo, né? Um jogo pegado aqui. E a bomba foi colocada. É, 3x3, senhoras e senhores. C4 ao chão. Já caiu aqui a casa das demons. Digamos que aqui é o famoso guardas, né? Trabalho aí da equipe da FURIA de colocar. Mais uma vez explorando o bomb site da A. Talvez seja um alerta de pause agora para a equipe das demons de reestruturar e redistribuir melhor essa questão. Quero fazer um desafio. A gente acompanhou esse round aqui só no final. Pois bem. A gente consegue ver ali no radar onde teve as kills, né? O que vocês acham que aconteceu nesse round? A acelera de novo da FURIA. Também acho. Quebra de ritmo total. Esse bomb site, eu já tinha apontado isso. Eu acho que a Flux não está se ajudando, né? O CT não está com um cruzado e um suporte para as companheiras de equipe. Eu acho necessário para segurar. Na minha opinião, tinha que ter sido uma decisão de, cara, ou a gente briga por esse local ou a gente deixa retake. Esse não se ajuda, acaba sendo prejudicial demais. E a FURIA, ao meu ver, entendeu isso também. Exatamente. Acaba sendo uma indecisão, né? Essa que é a realidade. Pode-se dizer que rola síndrome de heroína? Pode ser. Pode ser também. Pode ser também. E vamos novamente para uma quebra econômica da qual temos apenas uma M4A1 heróica. Nas mãos dela, Super Nani, hein? Mas muitas bombas, hein? Muitas bombas. O que pode ser de fato... Tem um plano aí, hein? Exato. Essas pistolas podem encaixar. Tem deagle em mãos ali. É um round que precisa ter cautela. Gabs que vai fazendo esse trabalho aqui de anti-lurker. Vem aí o trabalho de flash para redominar e não deixar com que o anti-tático funcione. E Gabs já espota jogadoras ali na região da tumba. Fica um pouco ralfada e é que vai proporcionar a rotação à equipe Furiosa. E, cara, olha a maturidade, né, das Furiosas. A Gabs foi, mostrou presença ali, troca uns tiros, né, uns daninhos ali. E aí recua e agora vai fazer esse domínio no meio, né? A gente vê que tem uma jogadora só de USP ali. Com boa decisão da Fúria. Boa decisão. A Fúria acaba identificando, né, um posicionamento, um stack, digamos assim. É, a Gabs viu mais de uma, né? Exatamente. Então eles acabam optando por guivar essa posição e tentar redominar outra área do mapa. Jogo completamente adulto por parte da Fúria. É um xadrez. E as demons entendem muito bem, né? Olha a aposta delas também. Tá aí, a Julie. Primeiro contato por aqui. Fica extremamente ralfada. Não consegue a capitalização. Vem a Isa. Faz um bom trabalho. Nani por ali. Acaba fazendo ele nação. Treidada logo na sequência. A Junger consegue os pala na X. Gabs por aqui. Belo spray para cima da Poppins. Apenas Godes e Junger o trabalho pela região do mercado. Tem jogadora vindo aqui para marcar. E é a Gabi. Bom posicionamento. Que frieza da Gabi para eliminar ali a Godes. Somente a Junger faz o upgrade de armamento. Tem 100 de HP. Ela pode aprontar. Ela pode aprontar, só que fez bastante barulho. E a K-Sensei escutou. Bela antecipação aqui da Junger. Vai isolando os confrontos. A situação é de um ver o Junger. Contra a Gabi. Ela não sabe da localidade da Gabi. Desconfie aí aqui o timing. Gabi, extremamente consciente das suas ações, consegue trazer o ponto furioso. Cara, a gente tinha comentado antes do jogo o quanto que, quando a Gabi voltou, né? Que elas mesclam muito essa função de fazer Lurker ou não. Então, isso é um ponto muito forte da fúria, né? Quando a equipe do Fluxo tira a Gabi de jogo, elas devem pensar, pô, tiramos o Lurker. E aí, agora tem uma Gabi jogando bem atrasado, garantindo esse clutch, né? Era uma situação de 1x3. A equipe da fúria ali acabou trocando 1x1 várias vezes com a Jung, dando a chance, né? Dela conseguir trazer esse round. Mas a Gabi, com a calma e paciência que ela tem, consegue reverter aí em função da fúria. E ó, já vem a acelerar de novo. Pois bem, hein? Gabis garantindo a opening kill. E novamente o quê? Fragilidades lá no bomb site da A, viu? E aqui a economia da equipe das demons vai ficando complicada aqui, já que ela escolha. Vamos jogar essa situação de 4v5 ou aqui a gente já bate em retirada, marca as melhores angulações pra tentar também dar um dano econômico no adversário. Mas esse round já está muito nítido que as demons vão guardar. O que a fúria fez é que quebra de ritmo total. Estava indo pro outro lado do mapa, sabia que o time da Fluxo agora nesse armado ia tentar reforçar esse bomb site e opta por fazer esse joguinho aí, esse mind game e consegue com tranquilidade entrar nesse bomb site. Mas aqui já é uma observação de tendência que a gente já captou, que é o quê? É uma equipe da fúria achando muita facilidade pra entrar no bomb site. E outro ponto, a fúria tá com um banco aí já absurdo. E mesmo assim a Gabs opta por vir com essa MAC-10 pra justamente fazer esse entre. Ela foi ali muito rápido, parecia um foguete ali, não quis saber. E farmar também. Acaba sendo uma arma que tem uma certa precisão enquanto você tá em movimento. Então você tem um ganho de espaço muito rápido. E outra coisa, colete 1. Exatamente o que eu ia fazer, ponto. Boa, boa. Pra mim é esse o ponto. Sabia que a B4, a B4, o fluxo ia comprar armado, né? E pela sequência de pontos não ia imaginar ela estar de submetralhadora. E tá aí. Vamos para mais um round. Agora a Nani consegue fazer um bom trabalho de teamplay com a Godz. Acaba anulando e tirando a AWP de ofício. Mas olha o acelero. Nani punha aqui aí. A Gabs consegue fazer uma boa troca pra cima da Julie. A equipe das Demons vai perdendo uma jogadora cada vez. Anax pra cima da Nani e a Gabi pra cima da Poppins. O que era uma vantagem numérica. De gringola de vez. Vai cair a Godz. E a situação agora da Jung. E o que? Novamente, Gabi anti-lurker. E pune severamente aqui o espaçamento da Junger. Mais um ponto pras Panteras. E aqui a gente tá vendo claramente o que a gente mencionou no pré-jogo, né? A diversidade tática por parte da Fúria. Eu quero falar um negócio só, aproveitando a Facecam. Manda. A Gabi tá com tanto calor que a camisa, ela tá na cadeira. Na cadeira, exatamente. Ela tá ali de alcinha, blusa de alcinha, que tá calor pra caramba. Tá jogando ali. E adrenalina mil, né? Quando a gente joga, sabe como é, né? É verdade. E assim, Ancelão, desculpa te interromper. Imagina. Mas é... Continua nesse ponto. A Fúria tá acelerando. E se a gente tinha comentado que a Gabs era uma ótima lurker aí, sujinho, que essa menina tá fazendo de entre. E esse é um dos pontos, né? Entre essa troca de funções entre os rounds, entre a Gabs e a Gabi, né? Dificulta demais a leitura por parte do Fúria. Porque você não consegue identificar o padrão, porque elas estão sempre mudando. Isso que no round que a Gabs tá de Mac10 e ela faz essa passagem rápida, cria aquela incógnita de que tipo, pô, será que vai ser entrada aqui mesmo? Ou é a Gabs chamando atenção? Exato. Então, começa a complicar e aí começa a dar aquela dúvida no fluxo. A gente dá o retaque, a gente não dá, o que a gente faz? Mas é, isso é uma coisa que eu queria pontuar aqui. A capacidade da Fúria de se reinventar... É muito forte. É muito forte. Extremamente forte, senhoras e senhores. Aqui a gente vai acompanhando a POV da K-Sensei, extremamente cravada. Esperando o avanço rápido. E olha a Gabi! E spray não conecta. Bom trabalho da Godas, porém a Gabi deixa as duas jogadoras muito ralfadas. E essa informação tá sendo passada. A Junger fazendo esse trabalho agora pela região do meio. Esperando um possível avanço, tem que tomar cuidado. Tem uma Ana X por aqui. Acaba fazendo ali um certo barulho. Bom trabalho ali de granadas proporcionadas agora pela equipe das Demons pra frear. Só que novamente, problemas em dominar a região do rato. Vem a equipe da Fúria. Bom trabalho de utilitárias. A Nani acaba caindo, porém a Pops consegue fazer uma boa revenge por ali. A Junger chega. Counter a K-Sensei, cai a Isa. Bom trabalho agora de Molotov, cai a Junger. Olha a Gabis chegando. Ela tá na querência, ela quer jogo situação de 2v1. Vem para o clutch. Olha a movimentação da Gabis. Olha a frieza dela. Avistou a Julie. Faz a eliminação. Agora é 1v1. Porém tá muito ralfada. O que é isso? Gabis! Fenomenal no clutch. 2v1 assegurado pelas Panteras. Cara, a última GC máfia. O que essa menina jogou não tá escrito. Como joga a Gabriela. O que tá fazendo nesse começo. E cara, eu queria falar que assim, além dela ganhar o clutch, ela fez uma flash perfeita pra a Poppins, acho que foi. Não foi a Poppins? Sei lá, quem tava ali no começo do round. Perfeita e ainda garante o clutch. Que frieza, né? É muita experiência, né? Muita experiência. A Gabriela que joga desde o útero da mãe dela, né? E essa sim dá pra achar mais perfeitinha, né? Porque ela ficou muito cega, muito cega. Não, pra mim não é perfeita, não. Pra mim é perfeito quando cega todo mundo. Se cegou só o adversário, é cega todo mundo. Por isso que eu fazia perfeita. Cegava eu, meu time. Vou usar esse argumento quando for jogar uma lobezinha. Se é perfeita, cega todo mundo. Fúria aí já garante a vitória nessa primeira metade, hein? E mudança, hein? Mudança defensiva. A Júlia agora consegue agressivar, treinada logo na sequência. Bom trabalho da Isa. Traz pra situação de 4v4. E a gente sabe, 4v4 ainda é uma situação que a vantagem fica pro TR. Existe um buraco defensivo e esse buraco novamente sendo muito bem explorado pela ponta da Gabi. Achando esse bombsite da Aguivado, pode já proporcionar a rotação da sua equipe. As demons colocando uma prioridade para o meio. E o bombsite da B. E o que, senhoras e senhores? É um round que vai valer 2 aqui pra furiosas, tá? Pode ser mais uma quebra econômica. Vem a Godis. Vai ser interceptada ali pra um trabalho de Smoke. Jünger chega aqui pra auxiliar na região do céu. Vem Jünger. Tem a Isa muito próxima ali na região do Redondo. A situação é de plant no bombsite da... Novamente a triangulação da fúria tá muito boa. E aqui vem uma decisão muito, mas muito importante das demons. Se vai ou não vai. É o último round, tem que ir. Bom trabalho pela Pops. Verdade, último round. Então tem que ir, não tem o que fazer. Tem que ir, senhoras e senhores. Eu esqueço que agora é 13, cara. Ainda não mudou o disco. Gabi, cima da Godis. Mais uma eliminação da K-sensei. Cai todo mundo. É ponto da fúria. Garantindo a vitória parcial da primeira metade. Cara, eu quero trazer aqui um ponto. Você ganha um faca. Você escolhe um lado. E na minha opinião, o repertório tá... Assim, eu vi duas vezes as meninas do Afluxo avançando, o selão. Eu acho que pra ter escolhido esse lado, o CT, tudo bem. Eu sou 100% contra o time que fala, ah, eu sou melhor de TR, então eu vou começar de CT e eu resolvo de TR. Não, porque você pode não ter margem. Margem de erro é muito... Exatamente. E tá 9x3, né? É. E assim, se você começa de CT, o que eu vi do time do Afluxo, cara, foi três rounds e depois apagou. Não, tem três primeiros, né? Pistol, anti-eco, primeiro armado. Exato, e acabou. E aí sofreu a quebra. Eu gostei muito do começo do time do Afluxo, só que faltou o que a fúria fez, que foi se adaptar, se reinventar. Cara, mas... E pra mim, o principal aqui é o fluxo a todo round, esperou a fúria jogar. É. Sim. Eu ia falar que também é muito merda da fúria, né? Porque a fúria bagunçou muito, essas trocas de funções. Mas fica só parada esperando. Ah, sim, tem que ter alguma reação. Tem que ter alguma coisa. E alguns protocolos, a partir do momento que elas criavam um viés de situacional vantajoso, elas guivavam algumas ambulações que... Não podia. Não podia. E essa tomada de decisão, pra mim, foi a mais questionável por parte do fluxo, porque essas tomadas de decisão de guivar, por exemplo, nesse último round, foi um exemplo, tudo bem, sou a favor dessa troca de ritmo, de correr um certo risco, quando nada tá dando errado. O problema é que essas decisões de guivar a parte do bombe, de guivar um bombe, guivar uma região do mapa, normalmente ocorreram quando a equipe do fluxo não tinha jogadoras com defuse kit. E você acaba ficando muito vulnerável ao plant da C4. Então, elas acabavam guivando, por exemplo, nesse último round, guivaram esse bombe, porém não combateram o suficiente pra ter uma vantagem numérica pra jogar um retake, caso fosse necessário. Então, acabaram aceitando o ritmo que a fúria impôs. E a fúria foi tão inteligente que elas estavam atacando uma das pontas, bombear, 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 e elas mantiveram a velocidade no bombear quando, diversas vezes, as dimons falaram, não vai mais bater no A. Então, continua reforçando o B. E não, a fúria continuava batendo no A. E aí, quando reforçaram o A, a fúria jogou pra B. Pois bem. É aquele jogo de xadrez que eu comentei. Então, agora aqui, de novo, pra equipe do Fluxo, esse pistol vira obrigação. Sem dúvida. 9x3, não tem mais margem pra erro. Então, tem que trazer esse round aqui de qualquer maneira. Na pior das hipóteses, perder o pistol plantando a C4, forçando na sequência. Aí, eles... Tem um mundo. É, tem um mundo. Mas, nesse ponto, a equipe do Fluxo não pode se dar ao luxo de tomar... Ô, produção, deixa eu ver aí os utilitários de novo. É, isso que eu queria olhar aqui, mas eu sou milp. Dá um tabzinho pra nós aí. Continuo sem enxergar. Mas, é... Dá um tabizão, caramba. Segurdeiro. Mais tempo aí, nós é cega e... E véia. E véia, é. Olha, e digo mais. Fica uma questão de ser obrigatório as demons, pelo menos, colocar essa C4 ao chão. Sim, sim. E aqui, elas acabam não podendo se dar ao luxo do que a fúria fez na primeira metade. Que é perder o pistol plantando a C4 e fazer uma econômica. E, cara, eu gosto muito de bater na tecla de que, se você deixa o mapa aberto e você escolhe o lado, né, igual a gente falou, o lado CT, você tem que ter um plano. Ah, sim. De por que que você deixou o lado, né, mais favorável pro time adversário. Porque, se não acontece isso que a gente tá vendo aqui. Não, pode ser que a gente veja um... Um comebacks. É, a gente viu no jogo passado. Exato. Pode ser que role, mas, assim, é uma fúria. É contar com mérito e demérito. Exato. Mérito do seu time e demérito do outro time. E a gente tá vendo uma fúria muito pontual. Exato. É isso, senhoras e senhores. Vamos pra segunda metade disputa de MD1. As demons vêm pra tentar os comes e bebes. A fúria vem para cadenciar um round pistol valendo muito em versões de lado. Bora que bora, a equipe da fúria colocando bastante prioridade por essa região do meio. Em contrapartida, já é uma equipe do fluxo, na verdade, cadenciando. Mas, até então, planejamento primário pra uma explosão para o bomb site da base. Esperando, quem sabe, uma tomada de decisão e atitude de acelerar. Aqui, agora vem, explosão. Godess já garante um bom espaço. A equipe da fúria aqui vem pra jogar, talvez, no retake. A Gabs consegue a first chain de eliminação. Ana X cai. Ka sensei! Uspa 1, Uspa 2. Vem a Isa do Albereta, aceitada pela Dani. Bom trabalho da Gabi! A do Alter Neck. Chegou! Posso falar? Deve. Liberdade? Aqui já foi. Tá sendo paga pra isso, inclusive. Aqui já foi, galera. Eu ia fazer, antes de começar a execução, eu ia fazer uma breve crítica em relação à decisão de não trazer o Defuse Kit no pistol. Eu sou meio contra isso. Eu também. Mas, tudo bem. Não é uma... A partir do momento que você toma essa decisão, você tem que se comprometer um pouco mais com esse confronto no round. É exatamente o que a fúria faz. Exatamente. Pra ter mais tempo pra jogar um after plant. E se, por acaso, o plant da C4 acontecer, você já tem uma vantagem numérica estabelecida pra não ter tanta dificuldade e não perder tanto tempo. E a fúria se comprometeu a isso. E agora rola o que a gente falou, né? Colocou a C4 no chão, vem o forçado, é tudo ou nada agora pro fluxo. Cara, esse mapa aqui não dá nem pra falar assim, ah, e aí MD1 começou melhor, ganhou o pistol, ficou difícil. Não, quem começou ganhando aqui foi o fluxo. Exato. Tá sendo uma dominância meio que de ponta a ponta, essa que é a verdade. Cara, quem foi que decidiu esse mapa aqui? Foi o Fúria ou o fluxo? Foi a Fúria. A Fúria-Vetúria. Foi o anciente, inclusive, que você trouxe, que tinha sido o último contra a MD1 entre elas. Eu acho que sim. Tá lá. Vem entrada para o bomb site da aba, bom trabalho da Junger, faz o entre ali, Poppins, deleta a Isa. A vantagem numérica é favorável para as Demons, que aqui já pode sonhar até mesmo com seu quarto ponto, porque agora a equipe da Fúria vai ter que jogar numa desvantagem gigantesca. Já com jogadoras miadas, é a situação aqui talvez até de se angular pra fazer essas kills de saída de bombe, bom trabalho aí de alternância agora das Demons. Celão cantou essa bola aí, né, de se perder o pista e plantar, forçar, pode ser um respiro se conseguir encaixar e é o que tá rolando, Celão. É o que tá rolando e até achei um pouco estranho por parte da equipe da Fúria esse setup defensivo, porque a gente tinha uma jogadora straifando no mercado com uma molotov na mão. O problema é que a partir do momento que rolou essa molotov e a equipe do fluxo apagou, elas não compraram essa briga pra pegar o fluxo saindo dessa smoke. Elas optaram por jogar num retake, sendo que a partir do momento que o fluxo apaga essa molotov, a vantagem fica por parte da Fúria. Quem tem que atravessar a smoke é o fluxo. E elas optaram por recuar e acabaram dando oportunidade da equipe do fluxo isolar esses dois confrontos com as duas defensoras de Spomb. Exato, e ó, vou retirar o que eu disse, viu galera? Não foi ainda não. Ainda tem jogo. Volta! E cara, a Younger jogou muito bem, tá? Puxou a responsa. Puxou a responsa. Veio com essa Carrero aí, encaixa boas balas, abre, né? Essa região do bomb site dá aí pra equipe das Demons, coloca essa C4 no chão e como o Celão mesmo mencionou, agora é um respiro, né? Agora não pode errar nesse round aqui. Que a gente sabe que esse round é o proibido, geralmente é difícil de você conseguir adaptar ele e a Fúria, se não me engano, guardou dois armamentos, né? Então ainda assim é um round preocupante. Vamos lá. O trabalho inicial, o Godz consegue fazer a eliminação pra cima da Ana X. Olha a Pop. Letada pela KCV e a Gabi. Olha o round que a equipe da Fúria vai aplicando. Era uma desvantagem bélica. Eu falei. E proporcionou um antitático absurdo. Pressão total nas mãos da Super Nani, que realmente aqui vai ter que fazer uma super jogada, puxar muito essa responsabilidade e conseguir um clutch fenomenal. Vamos acompanhando, ela que tá de galho, galho aí sendo meta dentro do CS2, vai estreifando, agora já está extremamente espotada, ela sabe que a situação é dramática, vai gastar uma molotov pra obrigar suas adversárias a ter que reposicionar. Mas aqui não surge efeito. Não pode cair na... Aí, ó. Cair naquela questão do ombrinho, foi beitada. Bom trabalho da equipe da Fúria num roundaço, senhoras e senhores. Galera, aqui já foi. Tô brincando. Foi de novo. Foi de novo. Voltou aqui. Voltou. Tinha ido, voltou. Agora tá indo de novo. Mas antes de deixar o seu comentário, eu só queria dizer que esse finalzinho de round, você vê que a pessoa tem muita mira quando o cross replacement dela é diferente. A Nani, apesar de não ter vencido os duelos aí, né, que tava no finalzinho do round, a mirinha dela, cara, é perfeitamente na altura da cabeça ali de todos os pixels. De verdade. De verdade. Vamos lá. Mais uma oportunidade das Demons. O cenário é dramático e olha como vai marcando o close e a K-Sensei, hein. Ela pode jogar na info da Gabi. Que cruzado fenomenal. Acaba caindo a K-Sensei. Nani consegue fazer essa trade, porém a vantagem numérica é das Panteras. A rotação já acontece, que elas já conseguem fazer esse trabalho da Gabi, chega junto, passa essa calma pra suas teammates, vão travar a região do mercado, enquanto na outra lateralidade já vai rolando trocações. A Gabis pune agora a Poppins. Novamente você, Super Nani. Vai ter que ativar os seus superpoderes. Ela vem promovendo a rotação, tá com a C4, não vai fazer o clear direto. Tá aí. E a Gabis o quê? Escutou. Pode valorizar, vai soltar aquela HEzinha. É fake click. Mais uma vez agora, Nani. Acredito que vá direto. E a situação, senhoras e senhores, é 3v1. Vem Super Nani. A gente vai acompanhando na pop da Isa, vai abrindo. E é simplesmente ela. Isa pra garantir o match point Furioso. É, cara. 12 a 4. O clima aqui tá um silêncio. É. Ninguém esperava isso. Cara, eu só quero pontuar esse setup aí que a Fúria fez. Esse bait aí da Gabi e da Ká. Que, mano, perfeito. Maravilhosa. E que bala da Gabi ali, né? É a situação de matar ou morrer. Ela matou e ainda conseguiu ficar viva, né? E a Ká ainda consegue mais um kill. Vem aí. Pause. Mais um pause por parte da equipe do Fluxo, né? Quer tentar organizar a casa. Eu acho que esse pause veio tarde. Eu também. É o primeiro pause delas, né? É o segundo. É o segundo? Desculpa. Mas eu acho que independente veio tarde demais. Eu acho que não é no último round que você corrige as coisas. Apesar, né? De tudo ser possível antes do último round acontecer. Mas eu acho que nesse momento já tá dentro da panela de pressão. Como diz ali a Napa. É claro. É uma série melhor de um, né? E ainda tem Lauer, mas mostra muito essa preparação da Fúria aqui pra essa GC Masters. Pois é, senhoras e senhores. Pode ser o último round desta partida. A Fúria quer fechar. A equipe das Demons vai batalhar com tudo e mais um pouco pra manter a sobrevivência. Vem a Gabis. Vai tentando contato aqui com a Junger. Vem se esse matchup. A opening kill é proporcionada pela K-Sensei. A equipe da Fúria já vem colocando uma pressão intermediária gigantesca pra cima das Demons. A Isa cede ali um pouco do gap. Já pega uma informação. Vai rotacionando pela região do mercado. Olha a Gabi. É a Gabi. Pune as jogadoras. A Isa finaliza. É vitória furiosa.